Fala pessoal, e aí? Tudo beleza com vocês? Giro do Fanares, espero que vocês curtam as notícias, tá gente? Eu tô aqui do lado de fora, porque aqui tá fazendo muito calor em Feira de Santana Bahia, tá pegando fogo, viu bicho, como diz Faustão? O membro do Faustão. E eu não vou nem pedir inscrição nem nada. Tá gente, é que eu vou dar pra pedir somente em uma parte, tá? Então, até a segunda parte, fique com as notícias. Futuro incerto, pessoal. Cristina Roja pode ser a próxima demitida do SBT. Bora comentar isso aqui, tá? O processo de desmanche do SBT, como todos nós conhecemos, está somente começando. Vem muita mudança aí. A gente vai falar do SBT aí, ó. Esse ano e o ano que vem todinho. Vocês vão ver muita coisa, tá gente? O SBT vai mudar. O SBT que você conhece, vai deixar de existir. Nos bastidores, Cristina, a gente é considerada como o próximo alvo da onda de demissões que a emissora promove desde o final de setembro, tá gente? Gente, na apresentadora do caso, gente, há 11 anos, nossa, nem parece, né? Entre indas e vindas, tá gente? Já que o programa não ficou 11 anos no ar sem sair. Saiu em 2013, voltou, trocou de horário, etc. Não sei se vocês lembram, acho que a maioria não. O programa é uma das poucas atrações, acho que é a única, né? Tirando as mexicanas, né? Brasileira, eu acho que é a única. Que conseguiram se manter nas tardes, com bons detalhes de bop e faturamento. Há alguns meses, porém, o talk show virou vítima de incontáveis mudanças providas por o Sissi, tá gente? Pra tentar que sua obsessão do ano, se o turano ganhasse público. Ai, ai, né? Não ganhou e afastou o pouco que tinha, né? Com as trocas de horários, alguns anunciantes se afastaram e não voltaram mais. Quem vai não sair num programa que troca toda hora de horário, gente? Pelo amor de Deus, né? O Sissi também, às vezes, acaba com a programação da emissora, viu? Apesar de estar na vice em São Paulo, gente, que é a capital importante, tá? O caso, gente, se tornou deficitário. Seu custo de produção é alto, por ser um formato importado na Venezuela. Nossa, eu não sabia, pensei que era brasileiro. Vocês sabiam disso? E que gera despesas em dólar pra emissora, tá, gente? O SBT tem muito formato comprado, gente. Isso aí gera uma despesa enorme. Eles querem acabar com esses formatos. Deixar somente os realities. Meio que os realities são um posto de anunciante, um posto de dinheiro que entra. Como uma tentativa de baratear o formato, boa parte da equipe de Cristina era composta por estagiários. Isso é verdade, eu já prestei atenção nisso mesmo. Ele, de fato, deu lucro durante muito tempo, mas durante a pandemia, e também por conta das músicas que foram ouvidas pelo dono do baú, a situação se inverteu, o programa passou a dar prejuízo e não tá fechando no azulzinho. Não, gente. O TV História por Oco Saralo de Cristina, gente, também é um fator que a coloca na linha de tiro, assim como Leal, Liv e Mama, como a gente comentou aqui, tá? Demitidos na tarde dessa quarta-feira, dia 7. Ela teve vencimentos acima dos demais apressadores do SBT por estar, tá, gente? Entre os grupos protegidos do Sissi, o que pode fazer que ela fique. Mas a Lívia também tava nesse grupo e saiu. A decisão final sobre a continuidade do caso, ou não, e a permanência de Cristina na programação, tá, gente? Na emissora, deve ser tomada na próxima semana, após o feriado de Nossa Senhora Aparecida. O programa, vale lembrar, teve as suas gravações suspensas em março, assim como tantos outros do SBT e tantos outros de outras emissoras, sendo reprisado desde então. Gente, ó, vamos lá, é... Me informem aí, mas eu acho que a Cristina voltou a gravar programas inéditos. Olha, o Casos é um programa que eu gosto bastante, eu acho que vocês gostam. Eu acho que a galera curte mais ele do que eu fui focalizando, embora o Casos tá bem cansado, né? O formato tá bem desgastado, sempre aos mesmos temas, etc e tal. E se eu fosse SBT, eu acho que eu faria, no Casos, um programa de temporada. Ou então, não sei, daria um tempo, depois voltava, botaria a Cristina em outros projetos. Inclusive, até no Pop, eu fui focalizando que eu acho que a Cristina é muito versátil, né, gente? Eu não sei qual é o signo da Cristina, mas ela é muito versátil. Tipo, você bota ela pra fazer o bonde e companhia, ela tá fazendo, tá? Ela é muito, muito boa no que ela faz. Gente, olha, vamos esperar aí, né? Eu não quero que o Caso vá pra amanhã, sabe? E bora ver o que vai acontecer. E você acha o quê? Você acha que a Cristina deve continuar com o Casos? A Cristina deve continuar no SBT, mas sem o Casos? Deve vir novela mexicana? Deve esticar triturando, perdão? Esticar as séries, esticar bom dia? A Cristina tem de sair do SBT, já deu o que a gente já de dar? Cristina no triturando? Comenta aí, cada um tem a opinião, né? Isso é muito legal. Comenta aí, tá, gente? Se tiver qualquer informação, qualquer bomba aí, eu trago pra você aqui no Giro do Fã, tá? Mas falando de demissões do SBT, não é somente a Cristina que tá na linha de tiro, não. Tem, infelizmente, né, uma outra pessoa aí, uma chante famosa, que já entrou na linha, já e passou correndo. Né, foi demitido. Confere aí. Pessoal, o Carlinhos Aguiar, conhecido dos telespectadores do SBT, por sua participação no programa. O Silvio Santos também entrou na lista de cortes da emissora. O Carlinhos rodou. Pra você que não se lembra, em 2017 ele também tinha rodado, mas... O SBT foi lá, teve consideração, renovou o contrato, né, gente? Após ele ir lá no Jassa, procurar o Sissi, é isso aí, né? Então, graças a Deus que rodou. Pessoal, Lívia Andrade, Léo Lobo e Mambus, creta, deixava o SBT e veja o comunicado, como eu falei, tá, gente? Ontem no GR, tá? Tiro rápido. Né, eu fui um dos primeiros youtubers aí a soltar a informação, tá? A diretoria e todos os colegas do canal desejam a Lívia, Leão e Mamba, muito sucesso em suas novas empreitadas e agradece pela passeia construída ao longo de todos esses anos, diz o SBT. Bem, o SBT pretende sim voltar com o Focalizando, assim que a pandemia acabar em 2021, né? Já que eles estão contando que 2021 vai ser o ano da vacina, né? E eles estão querendo aí voltar com o Focalizando. Tomara que volte com um formato muito legal. Pessoal, o diretor do artístico do SBT, Fernando Pelégio, confirmou que o SBT manterá, tá, o plano de saúde de mama, gente? Tá, gente? Que enfrentam câncer, infelizmente. Pelo menos isso, né, gente? Não vai ter o seu salário todo mês, né? A gente não vai ser mais contratada, mas pelo menos vai ter o plano de saúde, que é o que ela mais precisa nesse momento, né, gente? Porque enfrentar um câncer nunca, não deve ser fácil, né? E fica aqui também nossas melhoras, a mama. E se você também tiver um parente que tá passando por esse momento, tenha fé em Deus, vai dar tudo certo, tá? Eu profetio isso na sua vida, que vai dar tudo certo, em nome de Jesus. A gente vai passando por qualquer outro problema também, Deus tá na frente, tá, gente? Confia nele, que ele vai, ó, ele vai tirar toda a doença e também faz o tratamento certinho, não sai de casa, em nome de Jesus, tá? Pessoal, o Livio Andrade disse que não foi pega de surpresa pela demissão do SBT anunciada ontem. Ela é outra que já havia conversando, tá, gente, com a emissora há meses, e que tudo foi feito de comum acordo. Não sei, tá, gente? Todo mundo aceita demissão, né? Não sei. Afirma ainda que não acha justo receber sem trabalhar. É, mas ficar desempregado também não é bom não, Vitor Andrade. Ficou com a direção artística desde a época que eu vim gravar o programa da Maísa aqui no SBT. Eu não faço parte só do elenco de apresentadores que tá fora do ar, né? Tô focalizando fora do ar, tô sem apresentar programa nenhum. Mas eu faço parte também do elenco do programa Silvio Santos, dos pontinhos. Então, cada caso é um caso, cada contrato é um contrato, cada negociação é uma negociação. Não dá pra vocês acreditarem em tudo que o povo posta e bota aí a gente num pacote. Não funciona assim. Então, nós decidimos que não seria interessante, nesse momento, continuar presa ao SBT sem estar no ar, né? Pontinhos não estamos gravando, tá passando gravado e não tô com o programa no ar. Pode ser que o ano que vem volte. Relógio do jornalismo do SBT sai do ar, gente. Se mandou tirar. Ai, ai, vamos pra próxima notícia. Pessoal, o Silvio Santos mandou um aviso que voltaria a gravar nessa quinta-feira 8, tá, gente? Pede pra que todas as providências fossem tomadas, que chamasse a sua produção de volta, reservassem o estúdio e deixasse tudo pronto, tá, gente? Desculpa aí. Até que veio o telefonema e foi tudo cancelado, você previsou de volta. Cece tá louquinho pra voltar ao ar e a gente louquinho pra ver ele de novo, né, gente? Mas é melhor ele só voltar no que vem mesmo. Tem muito programa aí, né? Programa o que não falta. Aliás, por favor, SBT, dá uma revirada legal aí no baú. Tem tanta coisa legal de Silvio Santos pra vocês empresarem, sabe? Tudo bem, essas empresárias, sei lá, Bolsa Família, essas coisas recentes, mas também pega lá, sei lá, uns quadros dos anos 90, dos anos 2000, 2008, por aí, sabe, velho? Por favor. Ou então, início da década mesmo. Só não represa a coisa de 2017 pra cá que eu acho que não fica tão legal, ok? Tá na memória da gente, né? Pessoal, há dois anos atrás, o SBT exibia o primeiro capítulo da reprise do novelão Tereza. Reestreia, a gente marcou seis pontos e se findou com um recorte, tá, gente? De dez de audiência. A média geral da reprise foi de 5,9, tá, gente? Tendo uma meta de sete. Foi razoável, tá, gente? A Embremala nunca decepciona, né, gente? A Angelique Boyer, rainha das nossas tadas, junto com Vitória Rufo, Thalias, Uria Vega, tantas aí, né? Silva Navarro, que tá aí quando me apaixona, né? Que também tá arrebentando, sendo a novela mais vista do SBT. Pra vocês terem noção, né? As mexicanas, a gente faz... Fazer um sucesso, né? Ai, eu quero logo, gente, uma reprise pra 2022, 2023 com ela lá, virando secretária. Ai, gente, adoro. Essa é em Brás Mala, 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 Mala. Adoro, eu e minha mãe, a gente te ama essa novela, gente. Eita, pessoal. Rede Família anunciou que, a partir de novembro, vai exibir a novela Vidas Cruzadas, desenvolvida pela Record em 2000. Finalmente, as novelas produzidas antes de as escravizauras da gente serão sendo lembradas de alguma maneira. Então, é isso aí. A Rede Família é um canal aberto. Acho que é a primeira vez que eu cito ela aqui, tá, gente? E dificilmente vou citar, né? Já que é uma emissora que não tem muita informação, né, gente? Mas é isso aí. Então, a gente é uma emissora aberta. Se pegar na sua região e quiser ver uma novela antiga da Record, essa novela foi de 2000 a 2001. Assista aí. Tem o Dato... Dato, viu? O Sr. Prendetro. Eu não sei falar o nome do cara, não. Tem a Patrícia de Sabite, que fez A Pérola Negra também. Esse pitinho no casal. Tem Laura Cardoso. Olha. Fora da Globo. Tem uns nomes interessantes. Assista aí. A história deve ser legal. Pessoal, a Globo tem estabelecido, tá, gente? Para o próximo VV terá 100 programas. Com exibições diárias, tá, gente? Pouco mais de três meses no ar. Vai estrear em janeiro, na segunda quizena. Falta definir somente a data. Mas provavelmente vai ser dia 16 ou dia 24, eu acho, de janeiro. 21, alguma coisa assim, tá, gente? Ai, meu coração. Todo mundo sabe que eu sou louco pro BBB. Eu sou louco pro Rádio Show. Assisto mesmo. Torço mesmo. Vibro mesmo. Grito na minha casa. Eu sou louco, 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 louco. Ai, meu Deus do céu, gente. Ai. Boninho, me chama. Por favor, gente. Me convida que eu vou. Eu vou pra fazenda. Eu vou pro BBB. Me convida. Por favor. Tô igual a Inês Brasil. Me chama que eu vou. Pessoal, o Globo Play ultrapassa a Netflix e está no maior serviço de streaming do Brasil. A plataforma do Globo, gente, conta agora com 20 bilhões de assinantes contra 17 do Netflix, Brasil e 10 milhões do Amazon Prime Video, pessoal. E você, qual serviço de streaming você tem? Globo Play, Netflix, Amazon, sei lá, louco. E hoje o que não falta é serviço de streaming, né, gente? A gente fofou ter todos, foi Maria, né? E pra terminar esse juro do fã, eu garanto, o SBT promete a maior reformulação de sua história na programação em 2021. O que será que nos aguarda? 2021, o retrovisor. Aqui um dia ele já tá, ó, chegando com tudo. Nós veremos e comentaremos, né, no futuro, se Deus quiser, tudo com SBT planeja, tá, gente? Então, vamos lá. Vamos pra 2021, porque 2020 a gente quer esquecer que existiu. Vacina chega logo. Pessoal, vocês estão vendo aquela pessoinha ali? Minha mãe. Gente, por favor, se você for novo ou nova, se inscreve aí, ativa o sininho de notificações, deixa o seu gostei no vídeo, tá? Comenta, compartilha e me segue nas sociais, fechou? Que o link tá aqui no comentário fixado. Parcerias comerciais, estou disponível. Quem quiser mandar direct, estamos aí. Tchau, gente. Fica com Deus, tá? E aproveita aí se aí tiver um clima agradável. Que aqui tá pegando fogo, gente, ó. Ai, eu tô suando muito. Tomar um banho quando eu terminar a edição desse vídeo. Tchau. Joaquim, meu inscrito querido, salve pra você aí, tá? Que Deus te abençoe, te ilumine. Que você continue aí comentando, tá? Participando das lives. E é isso aí, tá, gente? Salve aí pra você, tá, gente? Ele me pediu, tá, gente? Numa rede social pra mandar um salve. Estou aqui mandando. E aproveitando pra divulgar o canal dele. Se inscrevam aí, tá? E é isso aí.